Música Muito boa tarde a todos, muito obrigado João, obrigado a Carolina, peço a oportunidade de estar aqui junto com vocês para apresentar alguns resultados que ainda são parciais, de uma pesquisa bastante breve, que nós fizemos um grupo bastante arreguido de seis estudantes de pós-graduação, três deles de direito, três deles de história, todos da PUC, sobre a minha coordenação, uma pesquisa que foi feita no acervo da Comissão de Reparação do Estado de Rio de Janeiro, que fica sob a guarda da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e onde nós fizemos durante exatos seis meses, de maio a outubro desse ano, fizemos um levantamento buscando determinados objetivos bastante definidos, especialmente objetivos que diziam respeito à comprovação das violações graves de direitos humanos. No ano de 1964, nós estendemos a pesquisa um pouquinho para os anos 65 e 66, de modo que nós pudéssemos tentar encontrar esses indícios, na medida do possível, evidências documentais, inclusive, evidências documentais oficiais, da presença desse, de vários tipos de violações que eu vou assar, que eu vou assar nesse período, de modo geral, mas que o interesse era ultrapassar esse muro de negações, desse tema que eu roubei aqui da Carol, é uma reunião que nós fizemos logo no início da pesquisa, é do muro de negações de que essas violações só começaram muito mais tarde, ou seja, começam a derrida, ou seja, a época do ato de 5 ou 5, e o nosso foco era exatamente buscar tipos diversos de controlações possíveis da existência dessas controlações já naquele momento. Estou falando baixo, já naquele momento. A pesquisa, ela é breve, mas ela traz indícios que eu acho que são bastante interessantes, positivos, do ponto de vista das hipóteses que estávamos interessando. Eu preparei uma coisa que eu não costumo nem usar muito, que é o tal de PowerPoint, na verdade não é um PowerPoint, é um PDF point, que mostra um pouco os diversos passos dessa pesquisa. O que eu quero apresentar para vocês é basicamente o relato de como essa pesquisa se deu. Essa pesquisa levantou um conjunto de 1114 processos de reparação, de requerimento de reparação. Lá que a Carol Faria nos ajudou, nós estamos também na Secretaria de Direitos Humanos, no tratamento desses requerimentos. E a partir, então, desses requerimentos, nós tentamos selecionar aqueles casos que foram, que eram compatíveis ou pertinentes ao nosso recorte. Então, eu montei uma apresentação. Eu imagino que as pessoas tenham noção, talvez, do que são esses requerimentos. Basicamente, no ano de 2004, foi aberta a possibilidade de vítimas de violação grave dos direitos humanos requerer ao Estado Eu não gosto dessas palavras todas. As compensações, o reconhecimento, pelo menos, de terem estado submetidas a algum tipo de violência em alguma sede oficial no Estado de Engenho. E, durante seis meses, foi aberta a possibilidade desses requerimentos. 1114 requerimentos foram feitos. E, se fosse também, rapidamente, eu não sei se a informação sobre isso foi muito divulgada, mas sei que há um segundo processo de abertura dessas solicitações agora. E o acervo que foi pesquisado foi, fundamentalmente, este acervo. Eu vou passar, João, acho que talvez seja melhor passar esse portão na medida em que eu vou explicando os diversos passos que a pesquisa deu e aonde nós conseguimos chegar em seis meses. Eu fiz uma brincadeira hoje, até vindo para cá. O Chacrinho dizer que o programa dele é o programa que acaba quando termina. Eu acho que a nossa pesquisa terminou sem acabar, mas acabar no sentido do acabamento. Ela exigirá ainda muitos esforços posteriores, em que nós tentamos montar um tipo de material e entregar para a Comissão Nacional da Verdade um tipo de material que pode ser ainda bastante utilizado, desdobrado, inclusive pelo próprio pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de que esses novos pedidos já podem, talvez, entrar numa classificação. Você vai ver uma grande planilha que ajuda com que a gente tenha esses dados mais ou menos organizados. repito, o nosso foco era tentar buscar comprovar determinadas hipóteses que eu vou mostrar para você, e acho que nós chegamos bastante perto disso. Bom, então, vamos lá. Essa é a pesquisa auxiliar, o trabalho do GP do Oficial 64. O GP foi coordenado pela base 14. E essa aqui é a pesquisa, a pesquisa, a equipe dos pesquisadores. da PUC, Agnes Alecá, Camila Aparecida Braga e Caroline Bárbara Ferreira, são alunos do Departamento de História, simpós-levanjo de História e Social da PUC. Fernanda Telia, Rafael Becker e Roberta Coate, alunos do Departamento de Direito. Por acaso, em ordem alfabética, meu direitinho esteve, todas as três de línguas, foi assim e eu o ordenei. Não estar aqui, mas estar um pouquinho diante, a Carolina Campos Mello o tempo todo acompanhou a pesquisa como assessora da comissão e ajudou a gente bastante na avança. Bom, a primeira coisa é mostrar para vocês o desenho dessa pesquisa, como é que ela foi montada. Pode passar. A Agnes está aqui trabalhando, aqui a Agnes terminou a pesquisa em outubro, como todos os estudantes, mas ela continua trabalhando até dezembro, continua trabalhando aí pela causa, né? Trabalhou até hoje de manhã na montagem desse palestrante. Bom, aqui o desenho da pesquisa, ele tinha uma orientação geral, e a orientação geral era exatamente a orientação geral da pesquisa mais ampla, né? Aquela coordenada pela professora Luísa, vai pelo projeto de Minas Gerais, é contextualizar, explicar dinâmica repressiva o projeto de poder, impostos pelos protagonistas do golpe civil militar, 64. O corte cronológico que nos foi proposto era exatamente 64 e 65. Nós, por um múltiplo de, talvez de excesso dizer, ou de segurança dos dados, estendemos um pouco a nossa pesquisa também para 1966, que é um ano que fica um pouco apagado, né? Porque 67 é o veneno da movimentação, 68 é o ano infernal, né? Mas nós, então, estendemos um pouquinho para 66 também. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo era buscar o máximo de informações possíveis, informações de referência não só testemunais, que pudessem constituir ou ajudar a constituir uma narrativa razoavelmente documentalmente sustentada e convincente sobre o que aconteceu em 64, do ponto de vista da violação grave dos direitos humanos. E o que nós buscávamos comprovar? Isso nos foi proposto a partir lá do projeto República, e nos enviado pela professora Heloísa, o que nos capia? Qual era a nossa tarefa? Essa não foi uma pesquisa que nós formulamos o nosso objetivo, mas foi a pesquisa em que os objetivos nos foram dados. E a busca, primeiro, da tortura como padrão de repressão praticada pelo Estado desde o início do golpe. Contrarrestar as sucessivas negações ou as afirmações de que se houve tortura, ela só começou a partir da guerra contra o terror, a partir de 68. A segunda, a existência dessas operações de pressão, de detenção em massa, as chamadas de quente fina ou arrastão, em que as pessoas eram presas a partir de listas previamente preparadas, distribuídas a diversas delegacias, a diversos órgãos da repressão, empresas elevadas para algum lugar. Especialmente, esse era o terceiro ponto que nós buscávamos especificamente, especialmente o uso de aparatos esportivos, estádios, mas também clubes de futebol, como pressão que pudesse guardar desse conjunto de detentos que não cabiam mais nas próprias delegacias. Então, para não, também não buscarmos, muito mais do que nós podemos fazer ou buscamos fazer, o nosso foco era bastante restrito, bastante particular, bastante específico. Eram essas três coisas que nós procuramos. e no recorte cronológico de 1964 com uma extensão de segurança para 65, 66, mas a busca era em torno de 1964. Óbvio que o acervo, como vocês vão ver aí, é um acervo que pega todo o período da ditadura militar. Ele está em 64 e ele vai até 78, os requerimentos. Na verdade, ele vai até mais adiante, mas o último requerimento deferido, reconhecido pela Comissão, como um requerimento que merecia esse reconhecimento da presença da existência de uma violação grave dos direitos humanos é de 1978. Mas o nosso trabalho foi de levantar todo o acervo, com os 1.114 casos, um pouquinho menos, vocês vão ver depois, mas o nosso trabalho mais sistemático com esse período de 64. O tempo de duração da pesquisa foi então de maio a outubro de 2013, é um tempo bastante restrito para uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, embora eu acho que os objetivos aos quais eles pediram para cumprir foram todos eles cumpridos, pelo menos a meu juízo. A gente poderão ser muito melhor cumpridos se houver a possibilidade de um retorno a esses acervos para um controle de qualidade muito maior dos dados que foram levantados. Vocês vão ver como eles foram levantados, o estado em que eles se encontram. E uma parte grande desses acervos, a equipe, a equipe jovem, tem que ser treinada para trabalhar em seis meses, no momento que eles param de mino, nós tivemos que interromper a pesquisa, porque ela chegou ao seu pé no nosso contrato, no contrato de seis meses. Mas eu acho que valeria a pena, e essa é uma insistência minha, valeria muito a pena que outros grupos de pesquisa pudessem continuar trabalhando esse acervo, ainda mais que ele será ampliado pela nova abertura da solicitação dos requerimentos. Por favor, Alessandro. Bom, agora o acervo que nós pesquisamos. Esse acervo, eu não vou entrar também nos detalhes legais, acho que vocês conhecem, conhecem isso até melhor do que eu, mas esse acervo é o acervo do Conselho Estadual, Direitos Humanos do Rio de Janeiro, guardado lá na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, e é composto por 1.114 requerimentos, processos administrativos, com solicitação de reparação por parte das vítimas de violação grave de direitos humanos, especialmente pessoas detidas sem acusação, o que é muito frequente, em 1964, desde o primeiro, por terem participado em atividades políticas durante o período da ditadura. Há um conjunto de considerações que nós poderíamos fazer acerca desse acervo, que depois constarão mais tecnicamente no relatório final, porque esse acervo funciona da seguinte maneira, o acervo é constituído de processos que funcionam da seguinte maneira, a vítima requer a reparação e para fazer essa solicitação, ela apresenta uma justificativa e depois dessa justificativa um conjunto de documentos comprovatórios. E isso é levado, então, à comissão de reparação que julga a procedência ou não desse tipo de cada um dos pedidos e emite um parecer acerca disso, Carol pode me corrigir depois se eu estiver contando alguma coisa, emite esse parecer e no caso do parecer ser positivo no mais das vezes, isso resultou numa reparação de pecuniária de 20 mil reais que foi a média estabelecida nessa comissão. Há dois momentos dessa comissão de reparação, uma no governo Rosinha Garotinho depois e uma no governo posterior e as duas comissões, digamos assim, elas não operaram sempre com os mesmos critérios, porque no entendimento da primeira comissão só seria objeto de reparação aqueles casos nos quais as vítimas teriam sofrido nas mãos de agentes da repressão do Estado do Rio de Janeiro. Então, o executor da prisão, por exemplo, deveria ser alguém pertencente a um órgão oficial do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto que no segundo momento a comissão optou por fazer um critério mais amplo, independentemente se o agente fosse estadual, municipal ou federal, mas se a violação tivesse acontecido no Estado do Rio de Janeiro, a detenção do Estado do Rio de Janeiro, então o requerimento procedia. então isso é um detalhe, mas isso é importante de ser dito porque esse acervo não é homogêneo. O grau de deferimento do segundo momento é mais alto do que o grau de deferimento do primeiro momento. E eu estou dizendo isso também porque em algum momento nós tivemos que optar por trabalhar apenas com os processos deferidos, por isso que eu estou dizendo. então novamente isso seria alguma coisa que uma pesquisa histórica teria que fazer com mais vagar, mas isso é um detalhe importante. E a natureza da documentação? Falou alguma coisa aqui, não foi? Está aqui, a natureza da documentação. Então aqui são os processos compostos então do requerimento de reparação fundamental em declaração pessoal da vítima solicitante ou de algum parente seu, no caso da vítima já que é falecido e acompanhado depois de provas documentais e testemuniais que pudessem atestar a veracidade da declaração. Esse é o foco do nosso pesquisador da pesquisa histórica, especialmente as provas documentais, que são provas muito interessantes por muitas vezes do ponto de vista de uma pesquisa acadêmica ou de um historiador, porque são provas no mais das vezes indiretas acerca do que aconteceu. Eu vou tentar mais adiante mostrar para vocês como é que você tem documentos assinados por um delegado que diz que o sujeito foi preso encaminhado por Caio Martins. Ele está apenas cumprindo o seu dever. Ele não é um agente da ditadura, ele é um delegado de polícia que recebeu uma ordem para fazer determinadas prisões e ele faz aquelas prisões dentro do rigor da lei. O auto de prisão está todo documentado e indito para onde é que vai aquele preso. Daí nós conseguimos buscar os indícios, reunir os indícios para ter alguma consistência na afirmação da presença dessas, da presença de documentação acerca dessas prisões em massa nos Estados. das hipóteses. Agora o trabalho como ele se deu. Esse trabalho foi realizado em quatro etapas, tal como previsto no seu cronograma. A primeira etapa é uma espécie de etapa de familiarização e treinamento dos pesquisadores em relação ao próprio acervo. Quer dizer, nós primeiro esclarecemos o foco da pesquisa, das hipóteses em reuniões que a Carolina participou também com a gente logo no início da pesquisa com os seis pesquisadores, com a Carolina comigo. E depois fomos ao acervo lá na Subsecretaria de Direitos Humanos e eu queria aproveitar o agradecimento da aula no final, mas eu já queria aproveitar e agradecer desde logo a hospitalidade e o carinho e o cuidado que vocês tiveram com os nossos pesquisadores. nos garantiram uma sala de trabalho dentro da própria Secretaria, o que não é uma coisa muito comum, muito fácil de se fazer, numa instituição pública e o tempo todo tudo que foi necessário para que os requerimentos aparecessem na nossa frente, foi feito certamente pela Patrícia, pela Carol, lá da Subsecretaria. então, nesse primeiro momento tivemos uma reunião com eles, que cuidam do acervo lá, o contato inicial com essa documentação para conhecer e elaboramos alguns formulários, na verdade, para a coleta dos dados do processo. O processo já está descrito, então como é que nós conseguiríamos retirar daqueles processos dados que pudessem servir às nossas hipóteses. e a coleta de dados respeitava o objetivo da pesquisa, o maior número possível de informação no contexto do acervo respeitado o tempo que nós tínhamos para fazer. Esse é o exemplo de uma das fichas, coisa razoavelmente simples que foi sendo montada com o tempo, porque na verdade só na medida que você põe a mão na documentação é que você começa a ter noção do que tem ali dentro. Então você começa com uma ficha bastante menor, e depois essa ficha ela vai aumentando. Depois, um pouco adiante nós tivemos uma decisão que eu acho que foi positiva e que vai ser legal para o trabalho futuro de vocês, também o trabalho futuro, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, mas também o trabalho do lado da subsecretaria e nós resolvemos com essa ficha fazer um desdobramento. Primeiro, aqueles casos que não pertenciam ao nosso recorte temporal não foram desprezados. A informação básica sobre eles, que é essa que está aqui, de maneira geral, foi recolhida também. Então vocês vão ter disponível, imagino que a comissão depois possa passar para vocês, vão ter disponível uma massa de documentos que constitui quase um banco de dados. Eu digo quase um banco de dados porque nenhum de nós, historiadores e advogados, sabíamos lidar bem com a montagem de banco de dados, então preferimos fazer planilhas, mas que são transformáveis em banco de dados desde que tenha alguma operação nesse sentido. Então havia essa ficha aqui que é a ficha mínima, que falava basicamente da qualificação do requerente, da natureza da repressão, buscando todas as informações possíveis acerca do repressor, as provas documentais, as observações. Cada um dos, não são 1114, porque alguns desses processos nós não encontramos no caminho, mas vocês vão ver depois, temos números direitinho aqui, já já chego lá, mas são 900 e tantos processos, todos eles, cada um deles tem uma ficha dessa, individual. Para que? A segunda etapa foi tentar buscar todas essas informações e elaborar uma planilha, a ideia era elaborar um banco de dados, não sei como fazer isso, não tínhamos capacidade técnica para fazer uma planilha que pudesse processar os dados coletados. Então nós fizemos isso, também mostro para vocês já a planilha, aí depois produzimos uma tabulação desses dados, primeiro, para uso imediato nosso, na pesquisa, nos casos que eram pertinentes a esse período, e segundo, a tabulação dos dados básicos para pesquisas futuras. de modo tal que um pesquisador que chegue lá seja pedido da Comissão da Verdade, seja um pesquisador interessado no assunto, que queira estudar esse período, por exemplo, a repressão em 1972, no Goicod, ele pode chegar lá e buscar, e ele vai ter uma listagem a partir da qual ele consegue encontrar quase todos os casos, porque há inconsistência nos dados também, também vou falar disso, mas quase todos os casos dos presos que ficaram dentro do Goicod no ano de 1952. Então, isso também foi feito pela gente, embora não fosse o foco da nossa pesquisa. no final, ficou uma planilha grande, será entrega à Comissão, ela tem cerca de 3.600 páginas, onde estão todos os casos organizados, mais ou menos desta maneira que está aí, o número do processo, o pesquisador que o trabalhou, se ele é pertinente ou não ao nosso período, ao nosso foco, o ano da violação com alguma frequência a pessoa é presa duas vezes, em dois momentos diferentes, eles também constam aqui, a situação do próprio requerimento, se é definido ou não, e aqui um campo que ficou muito complicado para nós estabelecermos, porque o material não é homogêneo, a qualificação daquele que faz o requerimento não exige com que ele identifique, por exemplo, a sua profissão, mais complicado ainda, a profissão dele em 64, a profissão dele hoje, então aparece simplesmente fulano de tal pintor, por exemplo, eu não sei se ele era pintor em 64, se ele era pintor no momento do requerimento, labrador, labrador, não sei, desempregado, então isso é uma coisa que nós não tivemos condição de trabalhar direito, mas simplesmente levantamos tudo que podíamos levantar e deixamos aqui, são pistas, são indícios de se quiser alguém ir atrás, então, desculpa, volta lá um minutinho, o requerente está incluindo por múltiplos óbvios, quer dizer, nós trabalhamos com um pedido de confidencialidade, dado que uma parte dessas pessoas que são requerentes não gostariam de ser, não ver os seus nomes publicados em qualquer que fosse a situação, nós ouvimos da Patrícia, da Carol, relatos de pessoas que diziam que ver o seu nome no jornal, mais uma vez, seria uma espécie de segunda punição, então, para esta apresentação aqui, dado esse elemento de confidencialidade, nós apagamos todos os nomes, evidentemente, que o documento que será entregue à comissão tem o nome de todos os requerentes, porque o nosso compromisso de confidencialidade permite com que isso seja entregue à comissão, que é verdade. Então, esse item da categoria social ficou um pouco confuso, bancário, estudante, empregado à fábrica de borracha da Petrobras, de 60, mas em 70 era pedreiro, esse, por exemplo, nos dá essa possibilidade, mas em alguns outros casos isso não é possível de discriminar. E a planilha continua, para cá, com esses outros campos, qual era a empresa que ele trabalhava, qual era o partido, se ele era de algum sindicato, e às vezes a coisa parece simplesmente assim, ele é militante da RAM, ou ele atuava no movimento estudantil. Então, é muito genérico para que a gente possa fazer um trabalho mais sistemático sobre essas categorias sociais e essas empresas. Por outro lado, não é genérico a ponto de nós não podermos perceber, por exemplo, que o estaleiro da Escavagina, no dia, em agosto de 64, demitiu um conjunto imenso de operários navais, quase todos eles, eu digo quase porque eu não posso dizer que são todos, porque não está classificado, não está qualificado do requerimento, quase todos eles sindicalistas, e que foram sumariamente demitidos da Escavagina sem maiores explicações, ou demitidos por motivos de participação política, etc. Com muita frequência você vê, o sujeito foi preso dia 1º, dia 2 de abril de 64, e ele perde o emprego alguns dias depois. Ele está preso 10 dias, não aparece para trabalhar, já perdeu o emprego, quando ele volta ele não tem mais o emprego. E uma das coisas que eu vou dizer ao final é que eu acho que vale a pena investigar também a participação mais direta de determinadas empresas no processo da repressão. E esses outros campos, na medida em que nós podíamos identificar a data da prisão, o local da prisão, várias vítimas ficam presas em vários lugares, o gordo da Guanabara, o Rio de Janeiro, o da Corte, o da Bahia, eles vão sendo transferidos, na medida em que nós encontrávamos, aqui não tem nenhum caso, claro, na medida em que nós encontrávamos várias datas diferentes, aqui tem, duas datas diferentes, nós íamos também agregando essas datas para cada prisão. Também o agente, o local da prisão, o agente da repressão, se houve tortura ou não, e esse é um dado também muito delicado, porque ao final das contas nós temos uma tabulação da quantidade de declarações de tortura, o que não quer dizer que outros não foram também torturados, mas apenas eles não declaram. Aqui tem um ponto importante para vocês entenderem também a nossa limitação em relação a esse material, para que houvesse a concessão da reparação, era necessário apenas que o requerente comprovasse que ele ficou preso em uma instituição no Estado do Rio de Janeiro. então um conjunto de processos feitos inclusive até provavelmente pelo mesmo escritório, que ele tem a mesma, exatamente a mesma tudo, a mesma formatação, a mesma máquina de escrever, digamos assim, o mesmo computador, que simplesmente apresentam o documento, o alto de prisão. Então ali há um documento oficial que diz que o fulano de tal foi preso e o que aconteceu com ele, ele não precisa dizer e com frequência ele não quer dizer, mas já está comprovada a violação. Então há alguns processos, não são todos, mas muitos processos, são processos muito simples, porque eles têm apenas a qualificação do requerente e uma história muito breve seguida da apresentação do alto de prisão assinada por alguma autoridade que dá a ele o direito dessa reparação. Então o tempo todo, logo um pouquinho antes da sessão, tinha uma jornalista me perguntando a quantos casos e tal, o número de casos não é o mais relevante. Para nós termos um conjunto de casos, um número suficiente de casos que pudéssemos dizer acerca das nossas hipóteses, foi o que nós buscamos. Eu não posso dizer, por exemplo, se esse personagem aqui sofreu ou não sofreu tortura. Eu não posso dizer nem que sim nem que não, porque ali não há nenhuma informação que é identificada acerca disso. Então, poderia eu acrescentar que os números que nós vamos apresentar mais ao final, eles são de fato maiores do que os números que nós estamos apresentando. Perdão, os números reais são maiores do que os números que nós vamos apresentar. em alguns casos o nome do personagem aparece, é a pressão, não são poucos casos, são muitos casos, nós temos os nomes dos agentes da prisão, nem sempre está claro se o agente é o da prisão, aquele que foi buscar o sujeito, ou se o agente da prisão é o agente que o recebeu dentro da prisão, que o torturou dentro da prisão, ou não torturou dentro da prisão. Também não é sempre claro, isso exige aqui uma pesquisa muito mais longa do que essa. E aqui também o local da tortura, às vezes em vários lugares, e às vezes um dos achados muito interessantes da pesquisa, que dentro da própria empresa, da fábrica de Burrasco da Petrobras, por exemplo, em 1964, determinadas pessoas sofreram abuso ou sofreram tortura. Óbvio que aí há uma discussão que não é a nossa, da definição daquilo que seja considerado ou não considerado tortura. Nesse caso especificamente, é um petroleiro que é recolhido à fábrica de borracha da própria empresa em 10 de maio de 1964, ele ficou 36 horas sentado na fábrica, ele tinha que ficar sentado, então podia deitar sem água, sem alimentação, até ser interrogado por duas horas pelo coronel Osvaldo de Souza e é demitido já em agosto. Em 1970, ele vai ser preso de novo. Mas se essa passagem sugere, como em outras de outras empresas, há personagens, por exemplo, da FNB, da Fábrica Nacional de Motor, que são presos pela própria guarda da empresa. E também na Isca Vajima, eu não consegui achar hoje o caso, mas também há indícios bastante claros de que isso aconteceu. Isso, no final, eu vou sugerir algumas hipóteses para os futuros desenvolvimentos, mas esse é basicamente o nosso trabalho. Aqui, esse campo é um campo aberto em que os pesquisadores podiam escrever o que quisessem. Com muita frequência, o que quisessem sobre cada um dos casos. Com muita frequência, nós vamos ver, não é o caso aqui, nós vamos ver uma listagem de documentos que comprovam a informação que está posta ali adiante. Essa planilha, se precisar, a gente tem a planilhetora para passar, mas eu acho que o importante aqui é você entender o processo que foi feito. Então, recolhida a informação de cada caso individual no formulário, depois foi passado para cá de modo que nós pudéssemos tabular e pudéssemos ordenar as diversas colunas. Demos azar porque usamos células como chama? Células mescladas e as células mescladas não permitem tabulação. Então, nesse exato momento, o pessoal do Projeto República lá da Universidade Federal de Minas Gerais, eu mandei a planilha grande para eles e eles estão fazendo um processo manual bastante trabalhoso de transferir o conteúdo dessas células mescladas com as células normais de uma toca que a gente possa tabular depois, tabular não, perdão, ordenar os campos de todo modo. Então, eu gostaria de saber quais são os dados que me dizem que o preso era operário naval da Escabagima no ano de 1964 e a planilha e a planilha poderá me dar. Isso é muito melhor feito no banco de dados. Mas, repito, nós não tínhamos capacidade técnica para fazer isso, mas não é difícil transferir esses dados depois para o banco de dados que podem ser operados. Por favor, a terceira etapa da pesquisa foi a pesquisa, foi o tratamento mesmo da análise qualitativa dos dados e especialmente da determinação, isso eu não vou expor para vocês longamente, acho que não tem sentido, mas temos a crítica desses dados em conjuntos de decisões metodológicas, eu lembro perfeitamente o que eu estou dizendo, no sentido de excluirmos um dado que nós não tínhamos tempo para voltar ao acervo, identificar para cada caso em que os dados não parecem consistentes ou que nós temos dúvidas sobre eles, é como você faria em uma pesquisa normal de dois anos, três anos, você botaria o acervo, buscaria aquele processo novamente, leria novamente o processo e tentaria reduzir ou eliminar todo o tipo de inconsistência daquela pesquisa. Como o nosso tempo é muito curto, o que nós fizemos? Nós tomamos a decisão um pouco drástica de instruir da nossa contabilidade os casos 64, todos aqueles casos em que os dados pareciam inconsistentes. Então, nós reduzimos o universo que podia ser analisado. Para que o universo pudesse ser ampliado, nós temos que voltar ao acervo, ter tempo de olhar caso a caso naquelas condições, mas isso não foi possível. Por isso, essas decisões metodológicas garantiam a segurança dos dados destinados à comprovação das hipóteses. Então, aquilo que importava para comprovar as hipóteses, que foram perguntadas no início, nós mantivemos o máximo de casos possíveis, mas no caso da dúvida, eles foram simplesmente excluídos. Eu quero dizer que todos os achados finais, que são poucas coisas, mas que comprovam aquelas, me parecem comprovar razoavelmente aquelas hipóteses, eles têm números menores do que poderiam ter se a pesquisa tivesse essa qualidade, esse controle de qualidade da consistência dos dados que nós não podemos fazer. Depois, a elaboração estatística. E aí, a última etapa, que é o que nós estamos fazendo agora, a elaboração dos relatórios técnicos, cada um dos pesquisadores fez um relatório técnico, já entregou, todos eles estão dormidos, e nós estamos preparando esses materiais para apresentação dos resultados, 31 de janeiro é a data para a entrega do relatório final, lá a professora Heloísa Stalin, que vai encaminhar a comissão nacional, e imagino que depois disso nós estamos programando também fazer lá na PUC mesmo, junto com o conjunto dos pesquisadores, um seminário, e teríamos que conversar sobre até onde podemos informar tudo antes que a comissão faça o seu relatório, teremos que combinar isso direitinho para não ferir nenhum tipo de procedimento. Bom, limitações críticas e metodológicas, eu basicamente já falei sobre isso, mas vamos lá, Agnes, se passa o seguinte, dada a natureza do acervo, também para que nós compreendamos as respostas que podemos dar, e para isso precisamos saber exatamente as perguntas que podemos fazer para este acervo, não adianta perguntar quantas pessoas ficaram presas no Caio Martins, esse acervo não responde isso, esse acervo pergunta, há pessoas que ficaram presas no Caio Martins? Houve prisão em massa? O acervo pode responder, mas quantas pessoas foram presas? Ele não pode responder, por quê? Porque ele é um acervo de pessoas que requereram o acervo. A nossa pergunta desde o início e especialmente comparando depois a ocupação profissional dos requerentes no ano de 1964 e aqueles de 1968 em diante, 72, 73, nos levou a uma percepção imediata de que em 1964 os requerentes são, na sua grande maioria, operados. na grande maioria destes operários ligados ao movimento sindical. Enquanto que nos anos 68 em diante, 72, 73, nós vamos ver aparecer uma quantidade muito maior de profissionais liberais, de estudantes. Isso nos leva a uma hipótese que não pode ser comprovada, como eu disse, que eu acervo em um período de estudo de comprovação, de que, mas é uma hipótese que tem sustentação empírica para ser elaborada, de que em 1964 a repressão difusa caiu imediatamente sobre o movimento operário, o movimento sindical, especialmente aquele ligado ao Partido Comunista Brasileiro e ao Partido Trabalhista Brasileiro, em 1964. Em 1968, essa repressão teve um foco mais difuso sobre também os operários, certamente, mas bastante elementos integrantes das classes médias, camadas médias urbanas, estudantes, médicos, jornalistas, advogados, etc, etc. Há também, em 1964, muitos militares, navios e militares ali. Então, a nossa hipótese, eu chamei de sociológica no CC, porque essa seria a minha meninação, é de por que será que em 1964, neste mesmo acervo, tem muito mais requerentes oriundos das classes urbanárias do que das camadas médias. A primeira explicação nossa foi que, dado que o requerimento resultaria numa compensação financeira, só aqueles que, para quem 20 mil reais fariam uma diferença grande, poderiam ter se mobilizado mais fortemente. Mas essa hipótese não é razoável, porque, a partir de 1968, isso não é assim. Então, se não é razoável, eu acho mais razoável supor que a repressão se expandiu de modo difuso. A gente pode discutir isso em detalhe, mas eu estou falando isso tudo mais rapidamente. Uma segunda hipótese que a gente só poderia ver se era razoável ou não com a abertura da segunda chamada agora, é que a divulgação foi feita, ela acabou correndo por círculos restritos e bem organizados. Então, os petroleiros que estão de algum modo organizados em instituições vieram, e há um grupo grande de petroleiros do mesmo modo de operários navais, do mesmo modo de militares da marinha e outras categorias não foram alcançadas pela informação. mas isso aqui em suma diz menos respeito à nossa pesquisa do que ao próprio acervo. E a questão da limitação da crítica do controle de qualidade de registro, eu já me referi, a limitação do tempo da pesquisa não permitia que a gente fosse retornar-se para buscar as inconsistências. Porque vocês imaginam, os estudantes vão, sentam lá no processo, abrem o processo, leem aquele processo todo, preenchem uma determinada ficha com as informações possíveis, depois transferem essa ficha para aquela planilha maior, e obviamente que ao longo desse processo há coisas que são da inconsistência dos próprios requerimentos, da ausência de informação do requerimento, mas há coisas também que são do erro da transcrição. Então de repente tem lá o caso de 1905 que a gente sabe que não é 1905. Então nós descobrimos que isso é um problema do Excel que transforma em 1905 tudo que entra lá de uma certa maneira, como a átua do tipo X ou Y, nós resolvemos esse, mas outros não. Bom, acho que chega também para falar sobre isso, reduzimos a extensão dos dados, e aqui os resultados parciais, eu estou chamando de parciais por dois motivos, o primeiro deles eu já disse, os dois eu já disse, o relatório final, mas ainda eu ainda estou trabalhando na tabulação da ordenação dos dados e tentando na medida do possível, mesmo sem voltar ao acervo, melhorar na conversa com cada um dos pesquisadores, melhorar a qualidade dos dados, alguns problemas a gente tem resolvido assim, os problemas de erro da passagem de uma planta para a outra. Eles continuam trabalhando, acabou a pesquisa, mas eles continuam trabalhando. Então, é parcial nesse sentido e também no sentido de que os números finais que serão entregues na comissão são só até o dia 30 de janeiro, 30 de janeiro, porque esses outros que eu estou conseguindo agregar vão sendo agregados a esses dados. então, foram 1114 casos que o acervo que o arquivo diz que tem, o acervo diz que tem a subsecretaria. Nem todos esses casos estiveram disponíveis para nós e por motivos diversos que acho que não interessa também conversar aqui. 1.005 foram encontrados e trabalhados pelos seis pesquisadores. Aqui vocês me desculpem, mas o grafista é o português, você já vê que eu errei porque a próxima planilha está sempre deferida, não é deferida, mas passou. Desses 1.005, 803 foram deferidos e 160 são indeferidos. Eles são indeferidos ou pelo critério da evolução antiga ou independentemente da comissão pela ausência de capacidade de comprovação do seu relato, do seu texto. Então eles são indeferidos e foram excluídos da nossa pesquisa. Agam-se, por favor. Vocês vêm aqui os requerimentos definidos, os casos trabalhados. Aqui é um pouco aquele outro gráfico, só que aqui do ponto de vista estatístico. O primeiro universo que nós estamos trabalhando é com 80% dos processos, cerca de 80%. Pode passar. Aqui tem uma tabela interessante, logo depois tem um gráfico, quem preferir visualizar é o gráfico, que daqueles 1.005 casos, ali tem 1.015, já digo já porquê, dos 1.005 casos distribuídos, essa é a distribuição temporal das violações. Então vocês veem 38% em 64, não é pouca coisa. Depois isso diminui um pouco e começa a crescer novamente em 68, quase 6%, quase 9,5, 11, e isso começa a refluir depois de 1971. Repito, isso não quer dizer, isso não é um retrato da repressão, isso é um retrato dos requerentes da violação. então não posso dizer que a repressão tem esta distribuição, embora eu imagino em Danilo, o Danilo trabalha lá no Projeto República e faz parte da pesquisa lá na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tenho a impressão que aqueles que esses dados não serão muito diferentes do ponto de vista da distribuição daqueles que vocês já coletaram lá em outros acervos, a curva é mais ou menos parecida. O que para nós foi uma grata surpresa é exatamente que nós tivemos 390 casos do ano de 64 que era o nosso foco. Aqui a soma dá mais do que 1.005 pelo fato que alguns deles foram presos mais de uma vez. Então, aqui tem 10 casos considerados que foram presos por exemplo em 64 e em 73. Então a soma total dá mais de 2.005 e isso depois pode ser visto tem que ser visto caso a caso. E aí a distribuição também é gráfica é a mesma informação vocês veem que é de fato a quantidade dos requerentes de 64 chegar a 38 por cento. Pode passar. Bom, aí desse universo nós tínhamos que determinar toda a questão de segurança tecnológica para garantir a segurança dos dados e determinar quais são os casos pertinentes. Dos 1.005 439 são pertinentes ao período que já é o período ampliado até 66 ou seja 43% do acervo e alguns indefinidos porque as datas não estão claras seja por inconsistência do nosso trabalho seja por inconsistência da informação do processo ou inconsistência ou perturba da informação do processo pode passar. E aí nós reduzimos então entre esses pertinentes 439 pertinentes ao nosso período a partir da crítica da informação que tinha que nós tínhamos nós excluímos 68 15% mais ou menos e ficamos com praticamente 85% desses casos. O que são 85% desses casos ou 371 casos são casos de referentes que no ano principalmente 64 mas um pouquinho 65 um pouquinho 66 vocês viram os números ali como caem 60 nesse período declararam ter sofrido violações graves dos seus direitos não mais às vezes prisões sem nenhuma justificativa prévia prisões em suas casas seus trabalhos etc casos de tortura e que apresentaram uma documentação que do ponto de vista da comissão foi suficiente e do ponto de vista da equipe de pesquisa era suficiente para justificar o seu entendimento é óbvio que nós não julgamos se devemos deferir ou não porque a comissão já julgou dentre aqueles que ela já julgou mais de muito ficamos com 371 que parecem nós ter uma informação razoavelmente segura do que estão apresentando especialmente comprovação documental e documental oficial não apenas testemunhal daquilo que estão apresentando especialmente no caso do que estão apresentando é muito difícil eu não saberia dizer desse 371 se tem 10 aqui que não apresentam o alto de prisão eu acho que é muito que quase todos eles apresentam pelo menos este primeiro documento aqui os relatos de tortura naquele universo de 371 repito nos anos 64 65 66 46% de escala 172 requerentes relatam tortura novamente o que é tortura aqui nós temos lá um conjunto de critérios que foi passado pela pesquisa auxiliar que nós usamos então para caracterizar a tortura e 199 200 casos quase não relatam a tortura repito isso não quer dizer que esses requerentes foram torturados que não passaram por tortura quer dizer apenas que eles não declararam disco como componente relevante do seu pedido de reparação é só isso tenho certeza acho que algumas de vocês também tem por pessoas que conhecem que algumas pessoas preferiram não entrar nesse detalhe porque não querem mais saber dele simplesmente apresentaram o alto de prisão e pediram e ficaram com a reparação moral reconhecimento do estado como o que precisa então novamente não se pode dizer que apenas esses foram não torturados mas que eles há um conjunto de direitos não relatados por favor estamos acabando e aqui o outro achado também que eu acho que é um achado bastante consistente das prisões dos estados que era talvez o elemento empírico mais importante das perguntas que nos foram feitas porque se tratava do Rio de Janeiro especificamente e o uso dos estados e nós fomos imediatamente atrás do Caio Martins porque por relatos de amigos eu até mesmo conversava com um amigo historiador que morava em frente ao Caio Martins dos anos 64 e dizia bom a gente via da janela mas uma coisa é você ver da janela e dizer isso para mim outra coisa é eu encontrar o documento de um delegado dizendo que prendeu o fulano de tal amando o doutor Boric por exemplo e o levou a delegacia de Macaé e dado que a delegacia estava cheia de presos não havia mais lugar para colocá-los o que evidencia a prisão em massa isso dia 2 ou 3 1, 2 ou 3 de 64 de março de 64 de abril de 64 foi encaminhado então para o clube Ipiranga Futebol Clube e há alguns documentos descrevendo como esses presos ficavam no pátio do clube Ipiranga Futebol Clube sendo guardados pela polícia militar e também do Caio Martins nós temos pelo menos esses números todos devem ser vidos assim pelo menos 38 casos neste universo 10% dele desse universo de pessoas que requerentes que tiveram o Caio Martins com muita frequência a descrição é que o Caio Martins era o estádio para o qual foram levados os presos que não cabiam mais nas delegacias em Niterói e ali era feita o interrogatório e há o nome do interrogador isso está nas fichas e uma vez esse interrogatório passado feito esse interrogatório que costumava demorar duas a três horas para cada um dos personagens aqueles que apresentavam perigo eram levados para o Rio de Janeiro e aqueles que não apresentavam perigo ficavam no Caio Martins até serem liberados num período que varia 10 a 45 dias ali dentro do Caio Martins há um documento eu queria que eu gostaria que eu falasse um pouquinho mas ela está um pouquinho tímida há documentos interessantes há um inspetor da polícia civil do interrogatório cujo nome é um elemento todo massif que tem um documento de próprio punho dirigido à Comissão Funcional da Verdade mas não estava no nosso não havia um protocolo dizendo que a Comissão recebeu mas ele escreve para a Comissão da Verdade dizendo que ele prendeu um número de cerca de 100 pessoas no início de abril de 64 que constavam em listas que foram enviadas previamente para ele que ele prendeu sem violência sem violência ele diz assim prendeu sem violência e ele descreve todo esse processo que eu estou tarrando aqui para vocês está descrito por uma autoridade policial que é assim a declaração o nome do investigador esperando quem chegar esses documentos aparecem lá o que é muito interessante mesmo nessa documentação e isso para os historiadores achado imenso é que você tem comprovações oficiais de delegados de inspectores de agentes do Estado que em 64 estavam apenas cumprindo me parece o seu dever não eram pessoas que estavam mobilizadas ideologicamente para a defesa da liberdade contra os comuns e não necessariamente é isso é apenas alguém que recebeu a ordem de cima que tinha que prender as seguintes pessoas e ele zelando pela sua função o delegado vai lá e faz essa prisão no mais das vezes é esse tipo de personagem que nos oferece a prova oficial de que essa prisão é feita com Caio Martins ou no Político isso é um achado bastante interessante é um bocado dessa documentação por lá esses 59 casos 15 ou 16% dos casos pertinentes ficaram então presos ali quer dizer pelo menos 15% ficaram presos ali porque o outro pode ter ficado preso no Caio Martins mas não disse isso e aqui tem as conclusões que a gente pôde tirar parece claro que o outro tortura que o outro não é só 64 65 66 que houve prisões em massa e aí nós ficamos tentando escolhermos conceituais para caracterizar alguma arrastão o pente fino teríamos que ter discussão para saber o que estava no nosso plano inicial houve ou não houve arrastão o pente fino dependendo da definição do que eles vão dizer que sim ou não o que está claro é que pessoas foram presas em massa a partir de listas previamente algumas dessas listas estão lá também na documentação as listas dos presos o final de tal mandou prender as seguintes pessoas para averiguação entre uma lista de 20 ou 30 pessoas isso ao longo do período todo até 70 anos no nosso período 64 essas listas estão lá presentes serão recuperadas dado também o nosso compromisso de de eu já esqueci o nome não é? de confidencialidade obrigado de confidencialidade nós não fotografamos nenhum documento dos processos então eu poderia fotografar aqui eu acho até talvez pensando hoje depois da nossa conversa que talvez os documentos dos delegados ou o depoimento do inspetor nós pudéssemos ter fotografado quer dizer preservando a identidade do requerente mas talvez a gente possa pensar isso em pesquisas futuras e o outro ponto que houve claramente a utilização de estádios e clubes esportivos como lugares de detenção não apenas aparecem outros aparecem os navios aparecem estações ferroviárias isso tudo aparece lá naquela listagem que nós fizemos estou tentando tabular isso da melhor maneira possível estatisticamente para também encostar isso no relatório final todos esses digamos uma certa topografia dos lugares da repressão isso tudo vai estar descrito lá no relatório final caso a caso mas como novamente o que nos foi impedido foi a identificação da utilização dos estádios então é isso que está presente aqui e aqui para terminar quase terminar coisas que nós encontramos que talvez sejam interessantes sugestões de pesquisa adiante é uma delas eu acho que as pessoas estão bem claras e bem fortes por função na sua cultura bom a primeira a questão da categoria social dos requerentes eu já expliquei para vocês a dificuldade que nós tivemos então dá para separar claramente as categorias sociais no momento em que foram presas das pessoas no momento em que foram presas no momento em que era o requerente então é só pesquisa ser feita mas isso é uma coisa muito mais sociológica talvez histórica do que propriamente no interesse imediato da comissão mas essa segunda aqui a participação direta das empresas a repressão me parece que é um filhão que tem que ser explorado de modo mais delicado mais delicado exigiria uma volta ali naqueles documentos porque em alguns casos como aquele da fábrica do rastro da Petrobras na Esticavagima a fábrica nacional de motores um estaleiro malado é tão sistemático o processo de demissão das pessoas você pega numa mesma data um conjunto grande de pessoas que foram presas que é muito difícil você supor que aquilo ali não é uma participação muito direta da empresa no processo de empresa em alguns casos o relato inclui a guarda da própria empresa fui recolhido pelo segurança da empresa e levado para a sala esse é o caso daquela fábrica de borracha que estava presente aqui que era com até seus olhos sentados sem poder dormir sem poder dormir ali então rede ferroviária federal eu acho que aqui tem um vilão de exploração que vai além da ideia de que determinadas empresas financiaram o copo ou a repressão talvez elas tenham não só financiado mas tenham trabalhado de modo mais sistemático também tanto na indicação daqueles que deveriam ser presos os seus operários sindicalistas como eventualmente também na própria ação repressora como é o caso daquele que eu me referi para vocês novamente os relatos não são relatos na maior parte das vezes relatos muito detalhados muito claros na maior parte das vezes nós ficamos sem dúvida acerca de quem executou a prisão às vezes o cara fala fala, diz, diz o nome, o sobrenome está tudo guardado aqui com ele ele diz na patente do sujeito diz tudo mas isso não é o mais frequente o mais frequente é apenas dizer para onde foi para onde foi encaminhado mas acho que talvez uma pesquisa mais cuidada mais detalhada talvez até que eu passe muito o tempo porque a própria comissão tem até para trabalhar mas isso depois passa a continuar sendo feito eu acho que vai encontrar mais do que nós encontramos nós encontramos são indícios mais do que nós encontramos acerca da participação dessas empresas aqui e esse último ponto na verdade é o livro que eu tenho vontade de escrever depois de lidar com esse material esse é um material, vocês conhecem isso material pesado uma das nossas pesquisadoras passou mal dentro do acervo não, eu estou com pressão alta vai limitar você vai lidando com coisas que você não viu tão de perto são todos jovens um deles viveu nada disso infelizmente são todos jovens e se assustando é isso Agnes tem mais alguma coisa que eu não entendo ah sim é o que eu digo das histórias da edição eu acho que a primeira coisa que me apareceu que é essa dificuldade de nós reconhecermos se aquele que está falando que é um pintor desempregado ele era pintor desempregado em 64 ou em 2004 em 2004 ele é um pintor desempregado em 64 ele trabalhava no estaleiro mas ele foi preso foi demitido por justa causa ele foi participado da atividade política e a vida desse sujeito que com frequência não aparece nas nossas grandes histórias da ditadura porque nós nós vamos atrás dos grandes comunidades da luta da luta armada da tortura não estou dizendo que não é para ir atrás disso não mas a sensação que eu tive e acho que os pesquisadores compartilharam disso comigo nos momentos finais da pesquisa é que há um enorme um enorme desvio de rotas rotas alteradas de pessoas comuns que eventualmente o máximo que tinham feito talvez votado pelo financiamento do jornal segundo sindicato e que por causa disso virou um pintor desempregado em 2004 porque dali em diante jamais se se reabrumou no desenvolvimento da sua vida eu fico pensando disso jovens que foram expulsos de casa por causa de ser seus pais não gostaram de ser e isso costuma aparecer nas nossas histórias mas isso acho que já tem menos a ver com vocês e mais a ver com o meu trabalho mesmo é um estudiador última coisa bom primeiro eu queria fazer o agradecimento a secretaria do estado especificamente a Carolina que está aqui a Patrícia e o senhor e o senhor que foi o nosso muito solícitas carinhosas não sei se eu diria o seguinte por exemplo o pessoal que trabalhava na secretaria os secretários não secretários de estado Mas o pessoal que trabalhava ali no computador Então quando nós chegávamos lá, elas não estavam O pessoal vinha, trazia café, trazia até com certeza mais alguma coisa A sala vai na liberdade, não vai Nós tivemos um acolhimento ali E eu queria agradecer esse acolhimento Porque isso permitiu que, embora o tempo mais pequeno Nós pudéssemos passar praticamente todo o acervo E queria agradecer ao Projeto República Na Universidade Federal de Mínio Especialmente o professor Meloso está Que sempre esteve disponível para tirar as dúvidas e discutir Ao Danilo que veio já outra vez também Lembra aquela do Danilo lá, naquela primeira exposição que eles fizeram para a gente Queria agradecer outros que não estão aqui Ao Wil, que está lá trabalhando nesse momento Nas planilhas nossas, mas não temos capacidade técnica Para trabalhar, para que essa pesquisa pudesse ser feita E aqui tem a equipe, não só a equipe de pesquisa Mas acho que tem ali os créditos todos A Comissão Nacional, o GT, a Rosa Cardoso Nossa responsável do GT A Luísa é responsável pela pesquisa, a equipe de pesquisa, o meu coordenador A Carolina de Campos Mello, que além de ser advogada da União E assessora da Comissão Nacional da Verdade É também professora da FUG E essa pesquisa é o contrário do financiamento da FUG Se me desculpe dizer, João, mais dois minutos É porque havia mais um slide aqui ao final Porque nós, na nossa conversa, a Carolina esteve presente lá Quando nós fizemos a última reunião entre os pesquisadores No dia 6 de dezembro E nós queríamos dizer a vocês Do nosso convencimento da importância de uma pesquisa histórica Para os temas que o desafio E isso independentemente das decisões políticas que serão tomadas Seja pela Comissão Nacional da Verdade Comissão Estadual da Verdade Seja pelo governo federal, pelo governo estadual Mas tenho a impressão de que o levantamento dessa história Na produção de uma narrativa coerente, convincente e documentada Que tente escapar na medida que é possível escapar Entre uma polaridade e polaridades ideológicas mais acentuárias É um serviço que nós estamos fazendo Para a nação, para o povo brasileiro Especialmente para aqueles que viram Eu não estou pensando nos próximos dez anos Estou pensando nos próximos cem Pelo menos E eu queria trazer para vocês Mas não tive condição técnica de fazer Um depoimento De uma das pessoas que estavam trabalhando conosco Que foi aluna do Colégio Militar E ela fez um depoimento muito bonito, espontâneo Isso está gravado, mas limpar a fita É uma coisa difícil de trazer para cá E ela, por exemplo, eu passei anos no Colégio Militar E ali o tempo todo as pessoas me diziam que isso não aconteceu E eu quero dizer que os meus colegas do Colégio Militar Que hoje seguiram, em geral, a carreira militar Mas não só, muitos deles continuam dizendo que isso não aconteceu Isso é conversa de subversivo, comunista Ou qualquer outro adjetivo ou substantivo Que eu quero dizer para isso Então a emoção dessa pessoa De lidar com esses dados E ela vai descrevendo O fator que ela passou Ela vai lidando e vai vendo Que não era bem assim Então, como é o termo A barreira das negações Para ela Ela levantou Eu acho que para muita gente pode levantar Esse trabalho das escolas Esse trabalho de organização É isso Nosso trabalho é pequenininho Bem pequenininho Mas acho que Quem quiser trabalhar a partir daqui Acho que tem Já tem uma parte que está bem feita Seguramente Quero que seja útil também Por causa dos dados Para a comissão Assim que eu terminar aqui Essa parte já Caminha Esse relatório Com o máximo de informações Possível Obviamente que vai junto Não só não apenas a informação Mas todas as planilhas individuais De cada um dos processos Assim como a pandemia De toda a tabulação Se tu vai junto Com a época de fazer isso No centro de setor Para que possa ser usado E aí E aí Obrigado.